Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma receita minha que faz um super sucesso. Eu faço aqui em casa e todo mundo sempre pergunta como que eu fiz. É purê de batata e olha, a receita é simples e deliciosa. E eu tenho certeza que você tem os ingredientes aí na sua casa. Olha só como a gente faz. E aqui gente, eu comprei 1,3 kg de batata, descasquei, cortei e cozinhei aqui só com água. Cozinhei com 1 litro de água até ela ficar macia. Vou te mostrar, ó, tá vendo? Bem macia. E agora a gente vai tirar ela daqui e assim quente a gente já vai colocar aqui na batedeira. Eu bato na batedeira pra ficar um purê bem lisinho, mas se você não tiver a batedeira, você tem que amassar bem essa batata ou passar no espremedor. Aqui a batata depois de descascada ficou com 1 kg e a gente bate assim. Acabou de cozinhar, já bate quente. Eu aqui, gente, coloquei toda a batata aqui na batedeira, mas se a sua batedeira aí for um pouco mais fraca que a minha, aí você pode bater um pouco, né? Põe um pouco da batata, bate, depois coloca o restante por cima e continua batendo. E eu vou bater aqui na velocidade máxima. Eu bati um pouco, dei uma paradinha, ajeitei a batata e vou bater mais um pouquinho. Aqui eu já bati um pouco a batata, agora eu parei. Vou dar uma mexidinha assim, olha, pra colocar ela pra baixo assim e vou bater mais um pouquinho. Aqui, gente, eu bati só dois minutinhos no total e ele fica assim bem lisinho. E pra continuar a receita, a gente vai colocar sal, requeijão cremoso de copo e também a gente vai colocar maionese. E se você quiser, você pode usar industrializado, que nem eu vou usar aqui, ou então receita caseira. E eu vou colocar aqui uma colher de chá rasa de sal, dois terços de xícara de requeijão cremoso e dois terços de xícara de maionese. E se você tiver aí esse medidor de um terço na sua casa, você coloca duas vezes. Ou então, você pega uma xícara, aí você divide ela em três partes e você vai encher duas partes dela com o ingrediente da receita. E agora, gente, a gente vai bater mais um minutinho. Prontinho, gente. Delicioso e bem lisinho, tá vendo? Mas se você ver que você bateu e não tá tão lisinho assim, aí você pode peneirar. E, gente, olha, peneirando ele assim quentinho, peneira super rápido. Que derrete na boca. Eu já peneirei todo o purê e olha, gente, que sedoso que ele fica. Lindão, né? E além de lindão, gente, ele é delicioso. É o melhor purê que você vai comer na sua vida. Viu só, gente? Que espetáculo de purê. E agora que você viu o purê bem de pertinho, eu já vou comer pra você entender melhor como que ele é. Gente, ele é delicado. Não fica forte em nada. Muito sedoso. Olha, gente. É o melhor purê da sua vida. Faz porque ele vai fazer um super sucessão. Hum. Meu Deus. Gente. Faz urgente. E merece aquele beijo, né, gente? Porque tá perfeito. Delícia. Hum. E agora que você viu, né, que ele tá imperdível. Gente, olha, se eu fosse você, eu já começava a fazer. Porque quando você fizer, vai ser assim a alegria de todo mundo. E pra você que tem restaurante, né, ou faz comida pra vender, coloca no seu cardápio porque tá demais de tão gostoso. Faz aí porque purê assim é tudo de bom. Então...